Mil inscritos, mil inscritos, mil inscritos, mil inscritos, gente, vocês já imaginaram mil pessoas dentro de um cômodo? Vocês já imaginaram mil pessoas dentro de uma salinha te ouvindo? Vocês já imaginaram mil pessoas te ligando, batendo na porta da tua casa? Vocês já imaginaram mil pessoas? Meu Deus! Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu mais novo canal do YouTube, eu tô muito feliz por esse momento de verdade, vocês não têm ideia. Gente, dois dias atrás nós batemos mil inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz, esse vídeo é um vídeo mais curquinho mesmo, de agradecimento. Gostaria de agradecer a você que é inscrito aqui no meu canal, gostaria de agradecer a você que dá like, que comenta, compartilha, que sempre interage aqui nos meus vídeos. Eu fico muito satisfeita e muito feliz em perceber a cada dia, cada vídeo que eu construo e que eu lanço aqui, envio o engajamento de vocês e perceber que a cada dia a gente vem construindo uma comunidade mais engajada, que realmente gosta do conteúdo que eu produzo. E isso me deixa muito feliz. O primeiro vídeo que eu postei aqui no canal faz oito meses, faz oito meses que esse canal aqui nasceu. E assim, no primeiro vídeo eu falei pra vocês que independente de ter uma, dez, cem ou mil pessoas me assistindo, me acompanhando por aqui, cada um de vocês seriam. E hoje eu vejo que é muito importante pra mim, porque cada um de vocês é uma pessoinha, um coraçãozinho que tirou um pouco do seu dia, um pouco do seu tempo pra me assistir, pra me ouvir. E o que é que tem mais rico pra gente do que o nosso tempo? Então isso é muito importante pra mim. Pode ter gente que deve estar imaginando, meu Deus, essa menina tá tão feliz porque conseguiu mil inscritos. É tão pouco, mas pra mim isso é muito, são mil pessoas, são mil coraçõezinhos, são mil pessoas que estão tirando um pouquinho do seu tempo pra me ouvir, pra me assistir, pra comentar, pra interagir comigo. E isso é muito importante. Então eu tô muito feliz com isso. E além de agradecer, que eu já venho agradecendo desde o começo desse vídeo, eu queria também conversar um pouquinho com vocês. Faz um tempo também que eu não trago nenhum vídeo batendo um papo, refletindo sobre a vida. Que é algo que eu gosto de fazer também. E eu já queria conversar um pouco com vocês sobre propósito. Mas não esse propósito tópico, mágico e tão romantizado que é muito falado socialmente. Mas propósito como uma forma de intenção. Recentemente eu tive contato com um termo dentro da filosofia do yoga que eu ainda não conhecia. Que é Sankalpa. Sankalpa dentro de um yoga é uma ferramenta que te faz sempre lembrar o porquê de você estar fazendo o que você quer. O que você está fazendo. Muitas vezes a gente se encontra vivendo muito no automático. Condicionados a fazer, 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 fazer. E sem saber ao certo, sem ter muita consciência do porquê de estarmos fazendo aquilo que estamos fazendo. Não nos perguntamos o porquê de estarmos fazendo aquilo de fato. E o Sankalpa te faz pensar e lembrar sempre qual que é a sua intenção, qual que é o seu propósito. O que que eu estou buscando, qual que é a minha meta. E isso é muito importante para que os nossos pensamentos fiquem claros e consequentemente o nosso poder de ação. Às vezes nós fazemos coisas, concluímos essas coisas e no final das contas não nos levou a nada. E fazer isso me faz decidir conscientemente quais os caminhos que eu quero percorrer. Porque afinal de contas nós somos livres e podemos fazer o que quisermos e seguir o caminho que nós quisermos. E eu senti de manifestar aqui esse pensamento para te lembrar sempre de fazer o seu Sankalpa. E trazer sempre um propósito, trazer sempre uma intenção nas coisas que você se propõe a fazer. Nossa energia é muito poderosa, nós somos seres muito poderosos e nós podemos manifestar, nós podemos projetar coisas através da nossa energia, através das nossas intenções. Da intenção que nós depositamos nas coisas que nos comprometemos a fazer. Quando você faz algo sabendo exatamente o que você quer e por que você quer aquilo, a energia depositada nisso é muito mais forte do que quando você faz coisas simplesmente por fazer. E recentemente eu bati mil inscritos aqui no canal e eu fiquei muito feliz com isso. Isso tem total relação com a energia que eu venho depositar nesse projeto que é o YouTube para mim. Eu demorei muito em começar a produzir conteúdo aqui para essa plataforma, já falei com vocês sobre isso, que eu sempre tive muita vontade. Até que demorei para começar aqui, mas quando eu comecei, eu comecei com muita determinação. Porém, quando eu comecei, eu ainda não sabia exatamente o nicho que eu queria. Eu não sabia exatamente sobre o que falar aqui. Então eu produzi um conteúdo um tanto quanto aleatório, eu falava de rotina, sobre maternidade, eu misturava muitos assuntos e não tinha uma direção exata. E ao longo do tempo, ao decorrer do tempo que eu fui produzindo conteúdo, eu fui me encontrando, encontrando o meu caminho. E hoje eu tenho um nicho aqui no YouTube, eu sei exatamente o que eu quero aqui, qual que são os meus objetivos e por que eu quero. Eu consigo imaginar isso e sentir qual que é a sensação que isso me traz. Eu consigo pôr intenção nesse meu projeto. E a partir do momento que eu tive clareza disso e fiz isso com mais consciência, as coisas começaram a fluir muito melhor aqui no YouTube também. Então assim, pra mim é muito importante os primeiros mil inscritos, eu sei que vão vir muito mais por aí. Eu sei que esse é um projeto muito grande. Eu fico muito feliz em ver o andamento desse projeto, que é algo lindo pra mim assim. Que eu sei que ainda vai crescer muito e que continue crescendo essa família aqui de inscritos que vocês têm construído juntamente comigo. E assim, isso é muito rico e eu sinto muito de manifestar esse pensamento aqui, compartilhar com vocês. Então gente, esse vídeo é mais de agradecimento mesmo. Muito obrigada por cada um de vocês que tá aqui comigo. Continuem se inscrevendo, engajando comigo, comentando, dando like, compartilhando os meus vídeos. Pra que essa família só venha a crescer. E é isso gente, obrigada por assistir até aqui. Obrigada por estarem aqui, que permaneçam. E gratidão, gratidão, gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.